Os chamados evangélicos que escutam a palavra e se apresentam como evangélico, não deve ver uma palavra de exortação acerca do seu comportamento, do seu linguajar de coisas, como é um cara arrogante que se acha o santinho, o perfeito, pode existir gente assim, eu não estou dizendo que não exista, mas devia escutar a voz e falar, Senhor, o Senhor está falando comigo, e conhecendo a palavra, ter uma vida, porque realmente a sociedade está apavorada com o número de evangélicos, a verdade é essa, e eu creio que isso está por trás desse assunto de hoje, a sociedade brasileira, não tem outro assunto, você abre do governo federal até o seu vizinho, o que se fala é só os evangélicos, evangélicos e cuidado com os evangélicos, os evangélicos estão falando, cuidado, o negócio está difícil, gente, e aí nós olhamos, nós que somos evangélicos, olhamos e falamos, mas nem todo mundo que fala que é evangélico está seguindo os princípios da nossa referência, que é a Bíblia, né? Um dos meus primos me comentou que na cidade dele, onde ele é presbítero de uma igreja local, foi feita uma pesquisa, uma cidade interior de São Paulo, e que, estou chutando por baixo, mas eu lembro que era altíssimo, que cerca de 70% da cidade era de evangélicos, aí ele falou assim, mas a criminalidade não abaixa, o trânsito é cada dia pior, a intolerância das pessoas, som alto, os problemas com os jovens estão crescendo, com os jovens e adolescentes, então como é que uma cidade pode ser 70% de evangélicos e ser assim, porque aí eu comentei com ele, é, se fosse uma 70% de evangélicos, seria mais ou menos como foi feito o comentário de John Knox a respeito de Genebra, né? Knox ficou tão encantado com a Genebra de Calvino que falou assim, isso pra mim é o que mais próximo pode acontecer na terra da Nova Jerusalém, né? Nós temos hoje no Brasil, o que, mais de 30% dos brasileiros são evangélicos, já chegamos ou passamos nisso, né? Nós temos pessoas de destaque em várias áreas da sociedade brasileira que são chamados evangélicos, nós reunimos em grandes estádios muitos evangélicos, mas isso não reflete muitas vezes no trânsito, né? Na paciência, no perdão. No zelo com as pessoas idosas na nossa comunidade civil e não é que fazendo isso também você se torna evangélico, é mais ou menos isso que a gente está falando aqui durante esse tempo, ou seja, sem uma referência que são as sagradas escrituras, a Bíblia e sem a aplicação concreta disso através de ensino e muitas vezes de exortação, o Evangelho se torna irrelevante na vida do cristão. Eu sou um crente, da boca pra fora, ou formal demais, ou espiritual demais, mas todos bíblicos de menos, né?